Dele e do Valdívia Toca a bola, voltou E o Barcos levou o melhor de calcanhar Pro Valdívia, cruzamento, Luan GOOOOOOOL Do Palmeiras Luan recebe os abraços Dos jogadores do Alviverde Depois da jogada do Barcos lá de calcanhar Valdívia E o Luan Será que agora ele faz as pazes com o torcedor? Olha o Barcos de novo Merece mais um lance Pra você rever aqui no Premier FC E o Luan Olha lá, vamos ver o jeito que ele saiu Olha o Luan saindo da comemoração Agitando Só que agitando ali com as mãos O torcedor comemorou O que valeu com 44 minutos O Palmeiras coloca 3x1 no placar O que valeu com aemoração? Obrigado.